O grupo de Mané Moreno, primo de Zé Sereno, foi surpreendido no dia 22 de abril de 1937 pela volante de Zé Rufino, resultando na morte do cangaceiro Zeppelin, na Serra da Arara, em Curralinho, e o povoado Jacaré, na zona de Poço Redondo. O apelido Zeppelin era inspirado no maravilhoso evento da época, o imenso dirigível da Graf Zeppelin, o Navio dos Ares, que para espanto geral, cortaram os céus do Brasil em meados de 1930, a gigantesca máquina voadora partida da Alemanha, lotada de celebridades, no dia 18 de maio, e cruzaram o Atlântico. E no dia 22 chegou ao Recife, onde pousou suavemente no campo do engenho Jiquiá, sendo recebido com banda de música e os sons festivos do carrilhão do Diário de Pernambuco. Todos os navios ancorados no porto acionaram as sirenes. Ao passar por Salvador, o dirigível sobrevoou toda a orla marítima, fez várias revoluções no centro da cidade, onde jogou de paraquedas as malas dos correios, afastando-se em seguida mansamente sobre o oceano em direção ao Rio de Janeiro. Um dos passageiros era sua alteza, o infante Dom Afonso de Orleans e Borbón, membro da família imperial espanhola, neto da rainha Isabel II da Espanha. Depois dessa, o Zeppelin voltou várias vezes ao Brasil, na segunda em outubro de 1931. O Zeppelin teria sobrevoado a cachoeira de Paulo Afonso. Se isso de fato aconteceu, Lampião pode ter avistado o colosso voador, um imenso charuto reluzente, pois à época o bando estava naquela região. Tendo saído do raso da Catarina, Lampião andou por Aralagoas e Pernambuco e retornou ao raso, passando perto da cachoeira. Contam que na primeira vez que ouviu falar no Zeppelin, Lampião perguntou, Zé o quê? Durante a diligência que resultou a morte de Zeppelin, a volante de Zé Rufino passara pelo Alto Bonito, onde trabalhava Antônio Nicássio, pai de Áurea, a cangaceira que acompanhava Mané Moreno. E maltratara bastante o velho, o soldado Badu quase matou a mãe de Áurea com uma coronhada de fuzil na cabeça. A pista dos cangaceiros tinha sido informada por Chico Geraldo, dono da fazenda Salgadinho, por ciúme, porque Mané Moreno estava de olho na mulher dele. Zé Sereno encontrou-se com o primo Mané Moreno no coito de Angico e planejaram a vingança contra o delator. Porém, ao chegarem ao Salgadinho, Chico Geraldo disse que não tinha culpa de nada. Quem dera a pista tinha sido um vizinho. — Que vizinho? Perguntou Zé Sereno. — O tenente João Maria? — Não, respondeu Chico Geraldo. — Não foi o dono do São Clemente, não? Quem deu com a língua nos dentes foi o Torcato e seu gêmeo Firmino, da fazenda Pia Nova. Os dois, tudo que sabe, contaram para Zé Rufino. Ao anoitecer do dia 2 de maio de 1987, Zé Sereno e Mané Moreno chegaram com os 30 cangaceiros à Pia Nova, de Torcato José dos Santos. Torcato estava no telheiro, sentado num banco, lavando os pés numa gamela. Mané Moreno perguntou. — Firmino tá aí? — Não, ele tá na casa dele, respondeu Torcato. Mané Moreno mandou Quinaquina e Cravo Roxo ir buscar Firmino e dirigiu-se ao velho. — Seu Torcato, é verdade que o senhor vive contando tudo que sabe de nós a Zé Rufino? — Mas que conversa é essa, homem? — Eu nunca na minha vida dei sequer um bom dia a Zé Rufino. — Tá mentindo, véi safado. — Esteja preso. — Sentenciou Mané Moreno. — Me espere aqui, que vou ali conversar com o cachorro. Quando chegou lá, Quinaquina e Cravo Roxo estavam chegando, trazendo Firmino, genro de Torcato. Zé Sereno tomou a dianteira e sentenciou. — Sabe que vocês vão morrer? — Vocês servem de exemplo pra coiteiro aprender a respeitar nós. Voltou-se para a pancada e ordenou. — Mate. Torcato implorou. — Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa com nós, não. Nós não fizemos nada. Pancada, friamente, deu um tiro em Firmino. Cravo Roxo aplicou três punhaladas em Torcato. Em tom desaforado, Zé Sereno chamou um parente de Torcato, chamado João de Caçula, e disse — Vá na Serra Negra e diga a Zé Rufino que nós matemos esses dois bodes e pra ele vim sangrar a carne se não apodrece. Diga a ele que tragam a cachaça, que nós estamos esperando ele lá no São Clemente, do Tenente João Maria. Zé Rufino estava viajando com o grosso da volante para os lados de Paripiranga. De lá iria a Jeremoabo. Na Serra Negra só se encontrava oito praças. O cabo Miguel Bezerra, ao saber do assassinato na Pia Nova, reuniu os soldados disponíveis a fim de ir buscar os cangaceiros. Convocou também três soldados do estacamento local. Um deles, chamado Mocózinho, afrouxou. — Eu mesmo não vou. Não vou de jeito nenhum. O colega Cecílio deu um em cima dele, chamando-o de covarde e de medroso. Mocózinho cedeu e foi também. Já se anunciava um novo dia, 3 de maio de 1937, quando os soldados chegaram à Pia Nova e se depararam com o quadro doloroso, a família em pranto, limpando os corpos sujos de sangue e a terra para providenciar o enterro. Revoltado com aquilo, até Mocózinho se encheu de coragem. — Vamos atrás daqueles filhos da peste? O soldado Arthur apoiou. — Tomara mesmo que eles estejam no São Clemente. Nem que eu morra, mas uma miséria dessa eles têm que pagar de qualquer jeito. No São Clemente receberam outro recado de Zé Sereno. Estavam esperando a volante para o almoço na Lagoa da Onça. O entusiasmo de Mocózinho teve uma recaída. Começou a tremer. Dava até pena. Seu medo contagiou os outros, pois não podiam voltar à Serra Negra sem dar uma resposta aos criminosos. Agora a trilha dos cangaceiros era de uma nitidez impressionante. O cabo Miguel desconfiou. Cangaceiro nunca deixa os rastros assim tão visíveis. Não estariam preparando uma tocaia? Por precaução, em vez de seguirem pela estrada, os soldados passaram a caminhar por dentro do mato. E de fato, os cangaceiros estavam entrincherados nas ribanceiras do Riacho Salgadinho, nos lajeiros. Pensando que Zé Rufino era quem comandava a tropa. O cangaceiro Sabiá, notório por só viver bêbado, mas naquele dia estava relativamente sóbrio, pediu a Zé Sereno. Sereno, eu fui humilhado por Zé Rufino lá no poço, desde que eu seja o primeiro a dar o primeiro tiro, que seja nele, depois todo mundo abre fogo no resto. Zé Sereno aprovou. Sabiá foi se postar lá na frente, escondido atrás do barranco. Pôs a bala na agulha do rifle e ficou alisando o gatilho com o dedo. Era só Zé Rufino aparecer, levava chumbo. Logo avistaram a volante, vindo por uma vereda paralela à estrada. Sabiá correu, olhou um a um, não via Zé Rufino. Se atrapalhou todo, chegou a hora de atirar, mas cadê Zé Rufino? Lá atrás, os companheiros impacientavam-se, esperando que Sabiá atirasse. Por que Sabiá não atirava? Zé Sereno não se conteve e ordenou baixinho. Vamos, Sabiá, atira, atira, homem. Sabiá, tremendo de raiva, atirou num dos quatro que vinha na frente. O soldado Valdemar caiu desajeitado. Os soldados, não tendo como contra-atacar, pois os cangaceiros estavam trincheirados em umas pedras no barranco do riacho, debandaram pela catinga debaixo de balas. Quando se reuniram, longe, perceberam que ninguém estava ferido. Valdemar, que receberam o primeiro tiro, caíra, e nada tinha sofrido, porque a bala acertara na cabaça de água que ele trazia a tiracolo, e ele caíra só por causa do susto. Entre os cangaceiros, Zé Sereno se mordia de raiva de Sabiá. Como o cabra demorara demais a atirar, os soldados saíram da linha de tiro, ocultos pelo barranco. Furibundo, Zé Sereno cobrou explicação. O que foi que houve, Sabiá? Pode me dizer que foi que deu em você? Por que você não atirou, seu merda? Homem, eu acho que bebi demais, justificou Sabiá. Como é que não reconheci, Zé Rufino? E você viu o que eu vi? Eu matei um macaco, mas ele fugiu correndo na frente dos outros. Naquela fase, Lampião praticamente não saía de Sergipe, acoitado nas caatingas de Canidé e Poço Redondo. Os chefes de grupos, porém, viajavam muito, operando nas áreas adjecentes. Em abril de 1937, Lampião fez uma incursão rápida para o Pernambuco, indo até perto de Capoeiras, acima de Garanhuns, e retornou a Sergipe, indo acoitar em Canidé. Apenas um fato quebrou a rotina naqueles dias de ócio. O nascimento do filho de Zé Serena e Sila, em fins de junho de 1937, no morro à margem do São Francisco, nas imediações de Canidé, o bebê recebeu o nome de João, Sila o chamava de João do Mato, ou João da Mata. Foi batizado em plena caatinga por Lampião e Maria Bonita, que despejavam água na cabeça dele, dizendo juntos, te batize em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lampião mandou entregar a criança a Liberato de Carvalho, da Serra Negra, que deixara de ser comandante da campanha contra o cangaço e estava passando uns dias em Jeremoabo. Quem levou a criança foi Galdino Leite, cunhado de Liberato de Carvalho. Segundo Sila, embora o coronel, o Liberato, pertencesse às forças do governo, tornara-se amigo de Lampião. Souberam depois que a criança havia morrido. Bem pessoal, a fonte para a narração desse vídeo foi o livro Lampião, a Raposa das Caatingas de José Bezerra Limirmão. A gente tem que fazer algumas pontuações aqui. Primeiro, essa história que Liberato de Carvalho se tornou amigo de Lampião está aqui como fonte no livro, mas eu não posso afirmar de forma alguma porque não encontrei em outros livros que eu, é o Taraújo Lee, nenhuma informação relevante com relação a isso. Então, essa informação vai na conta do autor José Bezerra Limirmão e das fontes que ele deve ter encontrado com certeza para escrever no livro. Outro ponto importante a salientar aqui é que a morte de Torcato e de Firmino causaram a revolta muito grande no jovem João Torcato, filho do velho Torcato. Ele, depois de ver toda essa barbárie, se juntou a volante ainda muito jovem. Anos depois, ele teria sua vingança, não contra Zé Sereno e Mané Moreno, mas acabou executando os cangaceiros Guerreiro e Roxinho além de ter deixado o Curisco aleijado dos dois braços e olha que ele só não matou o Curisco porque Dadá ajudou. Então pessoal, dado essas explicações, eu encerro por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueçam do like, ele é super importante para a divulgação e evolução do nosso trabalho. Deixe um comentário aí também sobre o que você achou deste vídeo e com os possíveis sugestões para outros vídeos. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí Amém. 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 Amém.